Olá Brasil, a santa paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o poder sobrenatural da fé e hoje nós vamos orar por você, daqui a pouco, aliás vamos fazer já uma oração, né? Queria que você preparasse aí o seu copo com água e o seu coração. Você sabe que a oração, ela é poderosa, mas o poder da oração, ele está muito mais no que ouve do que naquele que a faz, que a profere, né? A eficácia da oração não está naquele que faz a oração, mas naquele que a recebe. A maneira como você recebe, a forma como você recebe, se você acredita na oração, ela tem efeito na sua vida. Por isso que não existe, fulano fez uma oração forte, quer dizer que ela opera mesmo se a pessoa que a ouve não crê, não. Ela não prospera, a oração só prospera se aquele que a recebe acreditar nela. Portanto, o poder da oração está no que recebe, não no que faz. É? Se você crer, então você verá a glória de Deus. Você pode ver que aquele pai desesperado que levou o filho lunático, o filho endemoniado, todos os discípulos tentaram ajudá-lo, não conseguiram. Quando Jesus chegou, mudou tudo dentro daquele homem, o coração dele passou a crer, ele implorou ali a Jesus e aí sim sortiu o efeito. Se você não crer, não funciona, se você crer, funciona. Então pega o seu copo agora com água e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, único Deus, nós entramos na tua presença santa em oração. e diz a tua palavra que se duas ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, o Senhor, então, concorda nos céus. E tudo que ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus. porque nós temos a chave do Senhor. Nós temos a fé. O Senhor nos deu a fé. E nós oramos pelos aflitos, preocupados, pessoas desesperadas, desesperançadas, bem aflitas, pessoas que já tentaram de muitas maneiras. estão quase desistindo, Senhor. É o drogado, o alcoólatra, que não consegue largar, não consegue se livrar. O que é viciado no tabaco, na jogatina, o que está enfermo, desenganado, uma bactéria resistente aos antibióticos. e só a Tua mão poderosa para limpar. Pessoas acometidas de Covid, de coronavírus, precisando de oxigênio. Talvez um corredor, uma fila no hospital, esperando vaga na UTI. meu Deus, socorre essa criatura, Pai, de maneira a surpreender a ciência, mostrar que a sabedoria que expomos não é de homens, não veio da escola, das faculdades, não. Expomos sabedorias vindas de Deus, vindas do Senhor. Então, remove o câncer, remove o vírus, a infecção, remove esta enfermidade, esse espírito de morte e dê vida a essa criatura. Cura o surdo, o mudo, o paralítico, o cego, o leproso. a criatura que está em cima de uma cama agora orando conosco. Quando pararmos aqui, ela vai estar curada, ela vai saltar da cama, ela vai ligar aqui, ela vai testemunhar o teu poder. Senhor, cura agora, liberta, restaura. Abra portas na vida da criatura que está aflita, com a economia afundada, falida, o comércio, a empresa, a conta no vermelho, cobranças, nome sujo. Por favor, Senhor, prospera a vida dessa criatura. Eu oro especialmente pelos que sustentam o programa no ar, a tua obra, que nos ajuda a pagar os funcionários, os milhares que temos, que nos ajuda a saudar os compromissos com a televisão, com os aluguéis, fazendo a sua oferta, devolvendo fielmente o seu dízimo. Pai, prospere essa gente, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe essa água e quem beber receba vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. graças a Deus. Diz a palavra em Coríntios, capítulo 2, que nós expomos sabedoria. é 1 Coríntios, não é? Capítulo 2, versículo 9, é isso? 6, perdão. 1 Coríntios 2, 6. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. É a palavra de Deus, né? Eu queria que você ligasse para nós aqui, que nós vamos orar ainda daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, antes de sair daqui, eu estaria fazendo uma outra oração por você. Então liga para cá agora e nós estamos aguardando, inclusive, esses próximos dias a sua ajuda, a sua contribuição. Uma oferta de amor, uma oferta voluntária, né? É você quem vai estipular essa oferta. O melhor que você puder é pela obra de Deus, tá bom? E uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, da Caixa, do Gradesco, do Banco do Brasil, você ajuda, ajuda com força, ajuda com alegria, tá? Ajuda com carinho. Domingo nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, tá? Presencialmente ou aqui na televisão, nós aqui ao vivo e você aí. Ninguém vai nos parar, não. A bênção está chegando no seu lar, não é isso? os anjos, é bom que os anjos levam pessoalmente para você. A cura chegou e está chegando, né? Daqui a pouco o povo vai ligar aqui. Foi um anjo que levou para você, né? Então liga para cá agora. Ajude o ministério, tá bom? 1 Coríntios 2,6 diz assim, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a antiguidade, desde a eternidade. para a nossa glória. Olha que coisa maravilhosa. É... Eu estava no Nordeste, em Pernambuco, e um pastor nosso, um pastor que não sabia ler nem escrever. Ele estava em São José do Egito. um dia ele chegou radiante lá no Recife, emocionado, e... me deu um abraço e falou, ô bispo Valdemiro, estou tão feliz, eu nem tinha sido consagrado a apóstolo, ele falou, estou tão feliz. Eu falei, por quê, pastor? o senhor sabe que eu não sei ler e nem escrever, eu sei. Mas tudo que ele ouvia de mensagem na Bíblia, ele tinha a Bíblia decorada no coração, vou falar no coração, porque ele pregava de uma maneira, eu falava, não é possível, depois eu falei, eu romei uma pessoa para ensiná-lo, pelo menos a lei escreveu, mas ele estava radiante porque o médico lá da cidade de São José estava desenganado, o médico com câncer. E a funcionária do médico da casa dele falou, eu me lembrei do Eliseu lá com o Namã, ela falou para o doutor, se o meu pastor orar pelo senhor, o senhor recebe o milagre e o médico foi lá. O médico ajoelhou, o médico guardou na bolsa dele os diplomas, se ajoelhou diante do analfabeto e eu me lembrei disso aqui, isso aqui é rico demais, isso aqui é rico demais. Ou seja, a sabedoria de Deus ela é ela é poderosa, a sabedoria de Deus ela cura, ela liberta, ela salva, ela prospera, ela abre portas a sabedoria de Deus ela ela impacta aqueles que a ouvem, aqueles que a observem, que a percebem, o Salomão, por exemplo, reis e rainhas vinham do mundo inteiro para escutar a sabedoria de Salomão, que não era própria dele. então o pastor orou e o médico foi curado e a igreja lá entupiu na época, por quê? Porque todo mundo que era paciente desse doutor lá ficou sabendo. O pastor estava tão emocionado, agora você aprende a ler então, né, Orenha? Ele ficava observando, eu tinha quatro programas, quatro canais diferentes e pegava as mensagens que eu pregava e ele aprendia aquilo ali. Eu até demorei para saber que ele, eu já sabia quando ele falou comigo sobre o médico, mas eu demorei para saber que ele nem sabia nem escrever pela maneira como ele expressava mas era uma pessoa que veio lá da Sarjeta, né, do pó mesmo. Falou que a vida inteira dele foi buscar água na Cacimba, como é que vai a oito quilômetros, no Agreste, que fala sertão nordestino, como é que vai estudar, né? Mas a sabedoria que expomos no mundo, ela incomoda, ela incomoda as pessoas poderosas, até porque ela sobressai a sabedoria deles. Eles não conseguem entender porque isso que damos para as pessoas, eles não conseguem dar. Não. A própria maneira como encaramos as pandemias, as pestes, as, enfim, todo tipo de perigo que o mundo apresenta, o que Satanás apresenta, tá? As epidemias, a maneira como encaramos, quando chega no hospital alguém que tem a sabedoria de Deus, o doutor fala, seu problema é grave demais, como eu ouvi ontem aqui, aí a pessoa diz, não, doutor, é grave para o senhor, mas Deus vai dar, aí fica olhando, tem uns que até ficam bravos. Então, a sabedoria de Deus tem que estar na sua vida, na minha vida, e ela é gratuita, né, entre aspas, porque o preço é a busca. Aliás, o próprio bispo Tiago recomendou o seguinte, que a sabedoria peça a Deus, não foi? Sim. Peça com fé, peça porém com fé, né? A todos dá liberalmente e nada lhes impropere, é isso? Deus dá liberalmente. Sabe o que eu fico pensando? Os profissionais da saúde, de outras áreas que já tem, que já tem um preparo, se acrescentassem ao que eles têm, a sabedoria de Deus, onde iriam chegar para ajudar muita gente, mas muitos rejeitam. Tem muito médico que trabalha com o que aprendeu e com a sabedoria de Deus, aqui na igreja mesmo. Então, a sabedoria de Deus é diferente de tudo. Vai chegar um momento na sua vida que tudo que tudo que você sabe não vai poder te ajudar. E o que os seus amigos sabem também não vão poder te ajudar. Nem o médico vai poder te ajudar, nem o Valdemiro. aí você vai depender basicamente do que Deus está te dando hoje. Por isso, você tem que absorver, você tem que tomar para si e buscar a Deus e se afinar com Deus e colocar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas na sua vida. continuando põe o texto na tela por favor. Diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus está na terra para a nossa glória, para o nosso sucesso, para a nossa conquista, para a qualidade de vida. A sabedoria de Deus ela dá qualidade de vida, ela te ensina em tudo. A sabedoria de Deus ela dá tudo o que você precisa, ela supre você, ela torna você bem sucedido e nos momentos mais difíceis, na fase difícil da vida, ela te faz sobressair, vencer. Jesus venceu o Satanás no deserto com a sabedoria de Deus. Todos venceram com a sabedoria de Deus. Continuando, diz assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Aí, nenhum dos poderosos, sabe que esses poderosos aí são os que governam, são os que detêm os recursos econômicos, a tecnologia, tem alguns poderosos que ganham bilhões por dia, só com tecnologia que criaram. E quando contraem um câncer, vão definhando, gastam metade disso aí ou tudo e não conseguem, como aconteceu da internet lá. Por quê? Porque não tem a sabedoria de Deus. Porque não tem a sabedoria de Deus, então não consegue, como é que vai conseguir? não tem a sabedoria de Deus. Tá? Então a sabedoria de Deus, ela nos dá a saída, nos mostra a saída, nos ensina a saída. Ela faz com que a gente suporte a pressão do mundo. E sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. nem os do passado nem os do presente. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Se aqueles que crucificaram, mesmo os sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles que crucificaram a Cristo tivessem a sabedoria de Deus, nem quer dizer, nem os religiosos tinham a sabedoria de Deus. Não teriam crucificado Jesus. E se esses de hoje que com uma caneta e com uma autoridade que tem, dada por Deus, inclusive, autoridade a eles, eles conseguem fechar igrejas, proibir cultos, você acha que se esses homens tivessem a sabedoria de Deus, eles impediriam as igrejas de cuidar do povo? Claro que não. Eles nem sabem o que estão fazendo. Paradoxalmente, são os mais ignorantes que a terra tem hoje. Paradoxalmente. Por quê? Porque eles deveriam saber mais do que todo o povo que a igreja é quem socorre, é quem recebe, é quem consola, conforta, auxilia, é quem fortalece. uma pessoa ela sai de uma reunião de adoração e de oração, ela vê Deus operando tanto que até a imunidade dela aumenta, sabia? A alegria que o Espírito Santo proporciona, ela ouve a sabedoria de Deus, então fortalece em tudo. Então, os poderosos deste, do presente, no caso, os poderosos do presente também não conhecem a sabedoria de Deus. Não. Os do passado não conheceram e a prova é que crucificaram a Cristo. E os da agora também não conhecem a sabedoria de Deus, eles não têm a sabedoria de Deus. Por isso que eles têm medo. Quem tem a sabedoria de Deus não tem medo. Vai ter medo de quê? Vai ter medo de quê? Quem não tem essa sabedoria tem medo. Tem medo. e essas canetadas que dão é por conta da ignorância espiritual deles. O diploma, a carreira deles, alguns têm 70 anos de idade e até hoje não aprenderam a sabedoria de Deus. Se você for na casa dele puxar uma gaveta, parece uma farmácia. é remédio para dormir. Se quiser tomar café tem que tomar remédio antes, se quiser almoçar tem que tomar remédio. Quando vai despachar tem que tomar remédio. Assim é a vida deles. Então eles não sabem que a sabedoria de Deus é que nos dá realmente o suporte, a estrutura, a segurança, a qualidade de vida. Há paz que precisamos. Continuando, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscuta, ou seja, examina, investiga até mesmo as profundezas de Deus. É. O Espírito Santo conhece até o pensamento de Deus. a tudo ele investiga, a tudo ele pescuta, ele descobre, ele conhece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A pessoa que não tem essa revelação, essa consciência, ela sofre muito. Porque ela acha que a vida dela vai se limitar a 60, 70, 80, 90 anos. Quem vive 90 anos hoje nesse mundo passa por tanta coisa, tanta decepção, frustração e dor. e o pior é que muitos nem sabem que o que nos espera não se compara ao que vivemos aqui. Por mais que tenhamos qualidade de vida aqui nessa terra, nem no sonho pode se comparar aquilo que Deus tem preparado para nós. e não é só no porvir, não é só na vida eterna. Mesmo aqui na terra, se você está num momento difícil da sua vida, e deve estar, num momento duro da vida, numa curva, numa subida, num deserto, numa dificuldade tremenda, é certo que não vai durar muito tempo, que Deus vai mudar isso aí. Mesmo aqui no presente, Deus vai apresentar na sua vida cem vezes mais do que você tem oferecido para ele. Não estou falando no sentido material só, não. Principalmente se você se dedica a oração, a adoração, ao louvor, se a sua esperança é grande, se a sua fé é grande em Deus, ou é genuína em Deus, ainda que não seja tão grande, você certamente vai ser recompensado aqui, vai ser abençoado, você vai ver dias melhores, mas no porvir, na vida eterna, não se compara a melhor vida, a melhor qualidade de vida, a maior qualidade de vida que alguém pode viver aqui na terra, não se compara com o que Deus tem preparado. Tanto é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque que os ouvidos não ouviram acerca do que Deus tem preparado se a gente fala diariamente sobre isso, porque a gente não consegue falar como é realmente, é, isso aí acede a todo entendimento do homem, capacidade de explicar, de expressar, por mais que eu fale do reino de Deus, por mais que eu fale da glória eterna, eu não vou conseguir descrevê-lo, eu não vou conseguir transmitir para você o que é, aliás, se um pregador na terra hoje conseguisse transmitir o reino de Deus do jeito que ele é, a terra toda iria se converter, é, por que que alguns pregadores conseguem tocar mais as pessoas do que as outras, por que conseguem chegar mais perto, mais perto que eu falo assim, 0,01% do que é, o apóstolo Pedro sendo analfabeto ele pregou como até os 5 mil homens, na pregação, você sabe por que? Porque ele conseguiu revelar aquelas pessoas a sabedoria de Deus, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se santifique e busque, ninguém consegue falar do reino de Deus como ele é, se eu conseguisse revelar a você o que te espera, o que Deus preparou, você deixaria tudo para segui-lo, você jogaria tudo para o alto, você suportaria as dores, as dificuldades, você lutaria, você ia trocar todas as glórias desse mundo pela glória eterna, quem sou eu? Eu não consigo, eu sou muito pequeno, mas a palavra está dizendo, o apóstolo Paulo foi mais além, ele disse, Deus não o revelou, quer dizer, ele conseguia ensinar melhor que nós, transmitir melhor, se eu conseguisse transmitir o reino de Deus do jeito que ele é, você saltaria dentro da sua casa dando glória a Deus e você ia considerar tudo pequeno, tudo insignificante, tudo sem sentido, quando as pessoas descobrem e recebem o reino de Deus quando as pessoas elas recebem Jesus Cristo de fato, de verdade, tudo fica pequeno insignificante, tudo, então olha, 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 coisa tremenda, coisa maravilhosa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, jamais, ou seja, ninguém, ninguém tem a revelação na sua plenitude, não, ninguém, alguns conseguiram como, como Estevam, por exemplo, quando estava sendo apedrejado, Ele manifestou uma alegria tão grande, uma, Ele ficou em êxtas, Ele ficou Ele ficou tão maravilhado, morrendo, o sujeito morrendo, sendo apedrejado e e glorificando a Deus e agradecendo e comemorando olha lá, Ele viu, Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, Você acha que você acha que Jesus fica em pé à destra de Deus? Ele tem o trono dEle, mas Ele ficou em pé para receber Estevam, você sabia? Eu me lembrei um dia desse, um tempo atrás eu fui em uma aldeia e tinha uns cinquenta ou mais índios todos sentados no chão, só adultos, crianças tinham umas sessenta ou setenta crianças e alguns estavam comigo, foram à frente e foram chegando e eles continuavam sentados, quando eles me viram, tinha uma rampinha para subir, os mais novos foram à frente, o piloto da canoa, quando eles me viram, crianças de dois anos de idade até o cacique todos ficaram de pé, como num ato de reverência, aí eu fico pensando o que que Estêvão representava para Deus, né? Porque ele viu o filho de Deus de pé, que se levantou do trono dele para receber o Estêvão de pé, que coisa, olha lá, do lado direito de Deus de pé, e a glória que o Estevão transmitia era tão verdadeira, ele narrava o que ele estava vendo, só ele via, né? Como ele começou a narrar o que estava vendo, os ouvintes taparam, tamparam o ouvido, põe um negócio para você ver, taparam os ouvidos e unânimos arremessaram contra ele, taparam os ouvidos, porque o esplendor, a coisa era tão maravilhosa que se eles ouvissem certamente que arrependeriam, se converteriam, porque a maneira como Estevão narrava era como se estivesse vendo, o ouvinte era como se o ouvinte estivesse vendo, e a pregação da palavra quando ela é simples e eficaz, quando ela é pura, quando ela é verdadeira, quando ela é da alma, é do Espírito, do Senhor, ela toca os corações, ela converte pessoas, é, domingo nós falamos sobre isso, em breve nós vamos fazer um batismo gigantesco, é você que não quer ficar nesse mundo quando, ou no inferno, tem que falar a verdade, quando Jesus voltar, e pelo jeito não vai demorar não, ele vai vir uma madrugada dessas, como foi falado no domingo, então tem que viver cada dia como se fosse o último, é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas isso é para mim apóstolo, ah, quem responde isso é você, é para quem o ama, ah lá, é para aqueles que o amam, eu não posso responder isso, que você pergunta, quem pode responder é você, se você ama Deus, então é para você, se você, se você tem Deus como, como o seu alvo principal, seu grande projeto é servir, é agradá-la, é fazer a vontade dele, então é para você, para você, tá bom? Pode ter certeza que o mundo não vai dar o que Deus preparou para você, não, ninguém tem, só ele tem, o seu marido, a sua esposa, os filhos, os pais, ou pastor, ou apóstolo, padre, ou médicos, governos, ninguém vai dar a você o que Deus preparou, só ele tem, só ele pode dar, então não abra a mão dele, não abra a mão da fé, da esperança, não, não abra a mão, não abra a mão, pai querido, nós te glorificamos, pai, por tudo, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, tem misericórdia de nós, que somos pequenos, mas faz maravilhas na vida do teu povo, faz faz o teu nome ser glorificado, exaltado, exaltado, toca, pai, toca a criatura que estava tão distante do Senhor, mas que ouviu a tua palavra, e como aquele eunuco, ela está perguntando, como é que eu faço para recebê-lo na minha vida, para me batizar, para me converter, para segui-lo, revela-se a ela, por favor, Senhor, toca neste que viveu enganado a vida inteira, na idolatria, na religiosidade, na hipocrisia, mas que recebeu com pureza, com simplicidade, com alegria, tua palavra, restaura famílias inteiras, vidas, tão sofridas, que agora começam a sentir a paz, o refrigério, porque a tua sabedoria cura também, liberta, prospera, abre portas, a tua sabedoria conforta, consola, dê a tua sabedoria a essa criatura, para essa vida, Senhor, eu oro por todos, que estão necessitados, talvez, alguns até então, nem gostavam da gente, Pai, mas são tão carentes, do teu perdão, da tua misericórdia, visita-os, dê uma oportunidade a eles, consagra esta água, e quem beber, receba a vida, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os patrocinadores da obra, os que disseram, eis-me aqui para a tua obra, para a glória do teu nome, amém, beba da água, abençoada, graças a Deus, graças a Deus, voltamos a qualquer momento, fiquem em paz, fiquem com Deus, abençoada, abençoada, abençoada,